Olha, a família de um bebê de 23 dias que morreu horas depois de dar entrada em um pronto atendimento denuncia a unidade por negligência. Outro dia eu trouxe aqui aquela história da menininha, da bebezinha que entrou para tratar uma reação alérgica, acabou perdendo parte do dedo. Agora, essa criancinha deu entrada, estava com um quadro febril e acabou morrendo. A gente tem essa reportagem, quem preparou para a gente é a nossa Nicoletinha. Vamos colocar no ar. Esse caso aconteceu na última terça-feira. O pequeno Arthur, de apenas 23 dias de vida, teve uma febre no início da manhã e a mãe, por precaução, resolveu levar ele até um pronto atendimento infantil. Mas chegando lá, demorou para ser atendido, cerca de uma hora para a criança ser atendida. E aí, quando foi medicado, toda essa situação começou a piorar. Eu estou aqui com o Júlio César, que é pai do Arthur. Júlio, o que aconteceu a partir daí? A criança foi com 37 graus de febre. Chegou lá, ele fez alguns exames, fez o exame do coração, fez alguns exames e estava tudo ok. Batimento, estava tudo ok. A família logo se preocupou com a demora no atendimento, mesmo chamando a atenção para a prioridade do caso. O bebê foi medicado, só que acabou piorando. O recém-nascido, então, foi transferido para a UTI neonatal do Pronto Baby da Tijuca, na zona norte da cidade. Mas horas depois, faleceu. Isso do medicamento, esse susto, foi uma e pouca da tarde. E ele só foi, a ambulância só chegou lá cinco horas e só chegou na Tijuca cinco e vinte e seis da tarde. O que eles colocaram como atestado de óbito aí para vocês, a causa da morte? De estúrbio, ácido-base, sépsula neonatal e meningite neonatal. E aí perguntamos qual o medicamento que ele tomou no MEA, que foi a origem de tudo, e até agora não temos resposta. Os familiares, então, procuraram a delegacia. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas a polícia investiga se houve erro médico e uma possível omissão de socorro. Nos próximos dias, os agentes devem ouvir os responsáveis pelo atendimento, os familiares do bebê e outras testemunhas. Eles falaram que em vinte dias sairia, depois fizemos a pressão, fez o assinar um termo de urgência, passou para dez dias e até agora a gente ainda não sabe o que a enfermeira deu, qual o nome da enfermeira, não sabemos nada ainda. Os agentes também solicitaram os boletins de atendimento médico e imagens de câmeras de segurança das unidades de saúde. Em nota, o grupo Pronto Baby afirmou que Arthur chegou na unidade com sinais de infecção e que foi prontamente atendido com antibióticos. O grupo ainda afirma que os exames constataram um quadro de sepsi neonatal, ou seja, infecção generalizada, e meningite, que teriam levado à rápida e aguda evolução do quadro de infecção. Estou atrás de justiça pela mãe do Arthur, pelo que ela sofreu. Ela só quer ser mãe, coitada. Obrigado, Nicole, pelas suas informações.